Olá, Xuxuzetes! Bem-vindos a mais uma delícia de unboxing de Mr. Mini aqui no canal. Então vem comigo e com Belinha que hoje a gente vai fazer um unboxing de uma caixa fechada de Mr. Minis de... Deadpool! Ui! Xuxuzetes, há muito tempo que eu queria fazer unboxing aqui no canal desses Mr. Minis de Deadpool. Eu também tô muito ansiosa. É, Belinha tá super empolgada. Eu também. O preço tava muito alto, esperei baixar pra comprar. E agora, enfim, né, a gente conseguiu trazer aqui no canal pra vocês. Eu tô super empolgada. A caixa fechada vem com 12 Mr. Minis e a coleção completa também está com 12 Mr. Minis. Porém, não é a proporção de 1 pra 12, tá? Tem a proporção aqui até de 1 pra 72. Que é justamente o que eu mais queria tirar. É, pois é. Eu também queria muito aqui um que tá com a proporção de 1 pra 72. Então, eu não faço a menor ideia do que que vai acontecer nesse unboxing e do que que vai sair aqui. Só estou torcendo que não venha muito repetido, né? E agora a gente vai ver também quem tá com sorte hoje e quem não tá. Quem vai lacrar e quem não vai. E já vamos começando tirando o Paroímpa. Tá bom. Pra ver... O que que é isso? Que violência? Impa. Tô assim já. Entrou no meu. Já comecei bem, hein? Dei sorte aqui no Paroímpa. Eu deixei ela ganhar. Ah, mentirosa. Já vou começar, Chuchuzete, porque é a minha vez. Eu vou começar desejando o de frango. A proporção dele tá de 1 pra 6, não é isso, Belinha? Isso, isso aí. Então, não tá difícil, não. Vou começar desejando o de frango, porque eu achei muito bonito. Inclusive, o Funko Pop dele de frango tá lindo, tá incrível. Já tem aqui vídeo no canal que eu mostrei, tá? Alguns pops da coleção de Deadpool. Então, vamos lá. Vamos ver se eu vou lacrar. Se Belinha vai lacrar nesse unboxing. Vamos ver. Já estou sentindo. Estou até segurando um balde de frango. Tá, é. É uma coisa mais linda. O Funko Pop é lindo também. Vamos ver. Nossa, esse saco também. Tem uns sacos que vêm quase abertos. E tem uns que vêm tão lacrados. Nossa, tá muito difícil, Isabela. Vamos brincar ou isso? Vou virar do outro lado, pra tentar do outro lado. Ai, que lacrão! Tá vivo. O frango tá vivo. Nossa, mãe, que lindo. O frango tá vivo, chuchuzete. E eu já comecei naquela... Não, vai virar um olho, ó. Belinha, belinha, belinha. A dancinha da alegria, a dancinha da alegria. Caraca, e tá muito lindo. Calma, deixa eu ver direito, menina. Ai, que bonitinho. Lembrando que Deadpool é da Marvel. E até os Mr. Minis, quando são da Marvel, são bobo heads. Tem aquela molinha na cabeça que balança, tá? O frango tá vivo, porque eu abri, ele pulou, né? E eu lacrei. Ai, eu tô tão feliz. Nossa, Isabela, assim eu virei exorcista. Caramba! Que bonitinho, cara. Já comecei esse unboxing com o pé direito. E super feliz, porque além de lacrar, amei o Mr. Minis, que tá a coisa mais linda desse mundo. Minha vez agora, porque estou super animada. Porque esses Mr. Minis dão bonito assim, ó. Caraca, eu já quero, cara, eu quero muito ele de sereia. Ai, não, olha só. Quem quer sou eu. Tá bom, tá bom, tá? Quem quer sou eu. Não, independente, se eu ou você tirar, eu vou ficar feliz. Primeiro, agora, eu vou nem pedir o da sereia, porque é abusar demais. Eu vou querer o do rei. O do rei? É, o rei do taco. O rei do taco. Não, é o rei do hambúrguer. Ué, parece que ele tá comendo um taco. Não, não, é o rei do hambúrguer. Ah, então é o rei do hambúrguer. É, é, teve um Funko Pop também exclusivo dele, como rei do hambúrguer, também tá a coisa mais linda. Então vai ser ele, a proporção dele tá 1 pra 24? 1 pra 24, não tá tão difícil. Eu vou torcer, porque eu quero ele também, o rei do hambúrguer. O Funko Pop dele também, de rei do hambúrguer, tá lindo. Não tá difícil? Cuidado pra não voar igual o meu. E aí, mamãe? Repetido? Só vai ter frango nesse morro. Ai, Jesus. Goste, Jesus. Só vai ter frango, chuchuzete. Será que vai ser igual o sapatinho da Mera? Será que vai ter de 12 vai ter 11 frangos? Caraca, mas de cara. Vamos criar um galinha. Tudo bem que a gente adorou o Mr. Manny, tá lindo, mas de cara já saiu o primeiro repetido. Olha, já não gostei, tô um pouco frustrada, hein? Já fiquei com medo. Será que vai ser igual o sapatinho da Mera? Não, não. A perseguição? Nossa, eu tô até com medo. Vou pegar esse aqui de trás agora. Bom, eu vou desejar, eu queria o da sereia, mas a Belinha quer tirar ele. E agora, vou tirar qual, Belinha? Acho que o que eu mais queria era o frango... E da sereia, só ele. O da sereia e do rei do hambúrguer. Pega o rei. Tá, vou desejar então também o rei do hambúrguer, tá? Vamos ver se eu mais a sorte. Tô até com medo agora de pular e sair outro frango daqui. Não, não, vai não, vai não. Ai, meu Deus do céu. E o saco tá difícil de abrir, eu tô com medo de... Tira o olho, Isabela. Ué? Tira o olho. Tô com medo de abrir pro lado. Tira o olho. Não vê, não vê, vocês não estão vendo, não estão vendo. É, não, não, graças a Deus não foi outro frango. Não foi outro frango, não é... Qual que não foi o que você queria? Não, não foi o que eu queria. Ah, foi o médico. O médico terrorista, né? Porque tá com a serra na mão. Um médico terrorista. É o Deadpool, né, minha gente? É, é o Deadpool, a gente espera tudo bem. É um anti-herói. É, isso é verdade. Não sei se eu gostei muito não, tô na dúvida ainda. Eu achei ele bonito. Tô na dúvida, tá? Não sei se eu gostei não. O que é isso aqui que ele tá na mão? Quando eu tô sem óculos, não tô enxergando direito. É um coração, né? É um coração. Ele tá com um coração numa mão e uma serra na outra. Um serrote, né? É, não tá feio não, mas não sei se eu gostei muito não. Lembrando, olha, Bobo Red também, né, Marvel. Então tem a molinha na cabeça. Ah, ele é bonitinho. É, é bonitinho, mas o do frango tá muito mais bonito. Vez de belinha. Vamos ver se belinha vai ter mais sorte. Eu ainda quero tirar o rei. O rei. O rei do hambúrguer. Vamos ver se belinha vai tirar o rei do hambúrguer. Bom, a essa altura, o medo já tá tão grande que eu tô desejando pra belinha tirar qualquer um, desde que não seja o frango. Ai, meu Deus do céu. Porém, Deus te faz tudo poderoso. Bom, não é o frango. Ah, se não é o frango, tá bom. Tá tudo certo. Ah, é um bonitinho. Não, é o rei do hambúrguer também. Não é. É um bonitinho, mas é meio sem graça. Tá, deixa eu ver. Ah, é aquele pessoal que trabalha em hotel? Como é o nome? Olha, Xuxuzete, eu não lembro o nome não. Eu sei o que que é. Aquelas pessoas que trabalham em hotel, né, que leva a mala das pessoas, né, que carrega a mala das pessoas. Eu esqueci o nome. Se vocês souberem, lembrarem, coloquem nos comentários pra gente. Eu acho que não é bagageiro. Eu acho que também não é bagageiro, não. Ah, tá bonitinha. A malinha tem um símbolo aqui do Deadpool. É como se ele estivesse levando a mala do Deadpool, né? Eu tô com uma cara tão triste, até igual a minha cara. Claro, mas a pessoa tá carregando mala, vai ficar feliz. É difícil, né? Malas são pesadas. É, tá bonitinho. Não achei lindo, não. Tá bonitinho só, tá? A minha opinião. Belinha, você que tirou, vai pro teu lugar. Chegou a minha vez novamente, Chuchuzete. Eu vou pegar agora um de baixo, não quero mais esses de cima, não. Tô com medo. Vou pegar um de baixo. Ousada. É, vou ser ousada. Vou pegar um de baixo. Eu vou desejar agora... Não posso desejar o de sereia, não? Não. Então eu vou continuar no rei do hambúrguer. Mas só esses dois que você quer, mãe? Vou continuar, não. Mas são os que eu mais quero, são os que eu achei mais bonitinho. Vou continuar desejando o rei do hambúrguer. A faca é grande. Vou continuar desejando o rei do hambúrguer. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ih, não foi o rei do hambúrguer, não. O quarto também não é repetido. Ótimo. Não é repetido. Ah, o discoteca. Que lindo. Cara, mas veio com o braço quebrado. Poxa, mãe. Sério? Mesmo na caixinha? É, mesmo na caixinha, no saquinho, veio com o bracinho quebrado. Isso tá acontecendo direto. Tá vindo muito o Mr. Mini quebrado. Poxa. Mas ele tá muito legal. Tá divertido. É, ele tá assim, bem transado. Caraca, gostei pra caramba. Beijo de Belinha. Belinha, manda ver. Pegar um de baixo também, igual minha mãe. É, pega um de baixo. Tá, eu vou desejar a sereia. A sereia agora? Então tá bom. Porque eu não senti... Eu vou começar a desejar ele de sereia, porque eu tô doida nesse também. E aí, Belinha? Calma agora, porque eu não vou fazer nenhum chuchu suspense, nada. Tô ansiosa. Tá ansiosa, eu também tô. E aí, Isabela? Hum, não. Repetido? É. Ah, não. Qual, Isabela? Frango? Não. Ai, menos mal. Eu tô com medo de frango. Médico. Qual? Médico. Ai, segundo repetido. Chato. Maldo do médico, que eu nem gostei muito. Mas vamos seguindo o baile aqui, então vamos já no ritmo quente, acelerado, porque eu tô curiosa. Pra ver quais que a gente vai conseguir, se um boxe não tá com uma energia muito boa não, tá? Tá saindo muito repetido, já veio um quebrado. Deixa eu ver qual que eu vou desejar agora. Ah, Isabela, eu vou desejar a sereia. Tá bom, vamos lá. Vou desejar a sereia. Vou desejar a sereia vir, agora vai salvar esse boxe. Eita, aqui ó, confirmação. Caiu até o negócio. O importante é a sereia sair, não é verdade, Isabela? A sereia tá linda. É, tá linda. É o Mr. Mene, acho que mais bonito dessa coleção. Também tá de 1 para 72, né, a proporção. Vamos ver. O importante é a sereia sair, não sei se não sair ou serer. Mas pelo menos não é um repetido, vamos ver. Amém? Ah, esse tá bonitinho. Ele fazendo ginástica, malhando. Ah, esse tá bonitinho, tá com a cara assim, meia alegre, né? Sim. Debochada. Sim. Ah, eu gostei. Ele fazendo exercício com roupinha de academia. Olha lá a posezinha dele. A faixinha na cabeça também. Que fofo. Ah, gostei, gostei. Não foi repetido, não foi o que eu queria, mas eu gostei desse daqui. Achei bem bonitinho. Belinha, manda ver, Belinha. Manda ver, vai desejar qual? A sereia. A sereia. Vai na sereia, continua na sereia. Até agora nem eu, nem Belinha lacramos. Ah, não. Olha, eu lacrei. Eu lacrei de primeira com frango. Olha, eu dizendo aqui, tirando o meu mérito. Tô ficando louca? Não, até agora só eu que lacrei. Belinha ainda não lacrou. Belinha, tu vai perder o título de lacrador oficial de Mr. Mim. Não, não tirei a sereia. Tá, menos mal. Se não é repetido, já tá bom. Eu tirei o panda pool. Ah, o dead pool de panda. Ah, esse era um que eu queria também. Ah, então sim. Deixa eu ver. Ah, Isabela, adorei. Olha, adorei. Tirando o frango, até agora esse foi o que eu mais gostei. Ele tá com a cara assim de enfesado. É o dead pool de ursinho. Ah, eu adorei, cara. Eu gostei muito. A cara dele de brabo, de malvado. Ai, amei. Até agora, depois do frango, foi o que eu mais gostei. Foi esse daqui. Belinha arrasou. Não lacrou, mas arrasou porque tirou um bem bonito. Agora é minha vez. Novamente, chuchuzetes. Eu vou pegar esse daqui e eu não sei qual que eu vou desejar. Eu vou desejar a sereia. Vou continuar desejando a sereia. Porque os que eu mais quero agora que estão aqui é a sereia e o rei hambúrguer. Quero muito que saia. Já tá acabando. Só falta três. Mas já, gente? Já. É, rápido, né? Só falta três. Esse que tá na minha mão e mais três ali. Vamos ver. Vamos ver. Se eu vou... Eu pedi a sereia, né? É, eu pedi a sereia. Então vamos ver se eu vou lacrar. A sereia é muito difícil, né? 1,72. Se é verdade, eu tinha. 1,72 é difícil. Vamos ver. Os sacos estão muito ruins de abrir, cara. Pensa num saquinho difícil de abrir esse aqui. Nossa senhora. Tudo bom, mãe? E aí? Não, não, não é a sereia. Mas é um bonitinho. Ai, isso já é esse depois da garçonete. O dedbull de garçonete. É o que eu mais gostei. Isso aqui é o que que tá no prato? É uma granada. Cara, tinha que ser. Era bem a cara do dedbull. A cara, né? Levando uma granada. Servindo uma granada pra alguém. Ah, tinha algumas pessoas que eu gostaria de servir uma granada no prato. Olha, tá vendo patinhos, mãe. Que lindo. Ai, que bonitinho. E o patins tem um símbolo do dedbull no patins. Ai, esse tá muito gracioso também. Amei o dedbull de garçonete levando uma granada de patins. E com patins aqui com o símbolozinho dele. Ai, amei, cara. Gostei muito. Adorei. Vez de belinha, vai, minha filha. Só falta três. O que é isso? O que é isso? Ai, eu tô sentindo que essa vai ser a sereia. Essa vai ser a sereia? Sentiu a caixa pesada? Não. Não? Sentiu só a vibração da sereia? Para de ficar apalpando o saco pra tentar imaginar se é ou não é. Não é sereia. Cara, não pode. Não faz isso. Eu já sei sequinha. Tu já sabe quem é? Ela fica apalpando assim, ó. Não pode. Eu já sabia quem é. Quem é, Isabela? Não, é repetido. Ai, que bom. É o roqueiro, é o punk. O punk? Olha que legal. Ah, cara. Até o fixing. Ah, eu adorei. Deixa eu ver. Ele tá com o símbolo de... Como é que é? Como é que é o símbolo dele? Rock and roll. Rock and roll. É. Heavy metal, rock and roll. Ah, eu adorei. Gostei. Gostei muito. Olha o jaquete da queda. Cabelo azul todo em pé. Ah, ele tá com um colete. Isso não é uma jaqueta, né, filha? Ah, é um colete. Quando não tem manga é colete. O colete atrás tá com o símbolo do Deadpool. Tá muito bonitinho. O piercing aqui na sobrancelha. Que nem tem sobrancelha, né? Mas tá muito legal. Cara, adorei. Ah, gostei. Você vê. A gente olha aqui atrás o desenho, a gente não dá muita coisa. Mas quando vê o Mr. Mini, vê o quanto tá bonitinho, né? E o quanto tá gracioso. Adorei. Só temos aqui agora duas caixas de chusetes. Então vamos tirar essa daqui da frente, né? E vamos ver. Agora sou eu, né? Que escolha. Não é minha vez, né? É. Tá, é minha vez. Então eu vou pegar esse daqui. E olha, eu não vou desejar a sereia. Embora eu queira muito a sereia. Mas eu não vou desejar não ele de sereia. Porque a proporção é de 1 para 72. Tá muito difícil. Eu vou desejar o rei do hambúrguer. Porque eu quero muito ele. Então eu vou desejar o rei do hambúrguer. Ai, tomara que a gente consiga. Ou eu ou ela que vai tirar o último ali, né? Então vamos ver. Vamos ver se vai ser o rei do hambúrguer. Tomara. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não. Não, foi repetido. Não, repetido. E um que já foi repetido antes? Não, pelo menos não. O que acabou de sair. O punk. Ai, que pena. Tudo bem. Eu adorei. Mas não é porque eu adorei que eu queria um repetido, né? Suzete, não gostei disso não. Não. Ai, ele tá muito bonitinho. Não, vamos ver aqui. Não, vamos ver aqui. Vamos ver a minha apresentação maravilhosa. Tá, a Belinha tá doida pra ver qual você vai desejar. Tá, eu vou desejar dois. Dois não, é um só. Não vem com essa não. É um só. Eu não quero lacrar, eu só quero com um desveio. Tá, então deseja o rei do hambúrguer que é mais fácil. Tá, o rei do hambúrguer. Deseja aí o rei do hambúrguer. Já que a sereia é tão difícil, né? 1 para 72. Para de ficar palpando. Pra tentar imaginar qual é. Ai, tomara que ela consiga o rei do hambúrguer. Eu tô doida pra que ela tire o rei do hambúrguer. Queria muito ele. Ele tá muito bonitinho. E a prop... Pera aí. Já viu. Eu queria ver a proporção do rei do hambúrguer. É de 1 para 24. É, não tá tão fácil. Isabela repetida. Ah, não. E foi um dos mais sem graça. Ah, não. O médico, Isabela. De novo? Foi o malista, sei lá. Ah, não. Ah, Isabela. Não gostei. Decepciona... Ih, meu. Ah, não gostei. Decepcionada. É, também fiquei decepcionada, Xuxuzete. Acho que o único que eu mais gostei foi o frango. É, fiquei um pouco triste agora, Xuxuzete. Veio bastante repetido. Vieram quatro repetidos, né? Não saiu o nosso rei do hambúrguer. Não saiu a sereia. O Deadpool sereia, que era o que eu mais queria. A Belinha também. Ah, é? Mas até que, de uma forma geral, eu gostei, fiquei satisfeita, porque os Mr. Minis estão bem bonitinhos, diferentes, né? Estão diferentes, estão engraçadinhos. E já teve um unboxing aqui que a gente tirou bem mais repetidos do que esse daqui do Deadpool. Então até que o saldo não foi tão ruim, foi positivo. E essa é a coleção de Mr. Minis de Deadpool. Esses dois eu tive que mostrar na mão, porque não ficaram em pé de jeito nenhum pra passar na base giratória, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Já sabem, deixem nos comentários pra gente, dizendo qual foi o Mr. Minis de Deadpool que vocês mais gostaram. Eu gostei mais do frango, da garçonete. Só. E só, foi os que eu mais gostei, tá? Os meus também. É, foi o frango e a garçonete, foi os que eu mais gostei. Mas diz aí pra gente, nos comentários, qual foi o que vocês mais gostaram, tá bom? Uma beijoca bem grande da Xuxu. E da Belinha. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Tchau, tchau, Xuxuzete. Tchau, tchau.